É isso aí pessoal do canal do avião, estamos mais uma vez aqui gravando mais um vídeo para você mais um pouso aqui no aeroporto de Sorocaba Vou deixar essa imagem, acho muito legal, quando eu consigo pegar essa imagem de longe, essa imagem frontal, eu acho muito legal Não dá nem para ter ideia que o avião quer que está vindo pela distância Já está se aproximando e eu vou deixar você ouvir o ronco dos motores, beleza pessoal? Vamos lá Pessoal da live aí, dá para captar o som, pessoal vai pousando mais um jato aqui no aeroporto de Sorocaba, está chegando por aí Mais dez segundinhos ele entra na câmera e dá o avicão Vamos lá 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 também você pode ver o Helicóptero Águia fazendo treinamento, realizando seus treinamentos que constantemente eles realizam, ali na sua base da polícia militar. Do lado de cá pessoal, tem o motorzinho roncando. É um procedimento bem comum também, que o pessoal faz, os pilotos fazem mecânicos, enfim, e às vezes a gente ouve o motor roncando o dia inteiro aqui, já todo ronquinho de motor, mas, mais testes mesmo, às vezes nem é pouso, nem preparação para decolagem, nem sempre. Pessoal, fico por aqui, beleza? Um abraço, então até o próximo vídeo e lembrando, claro, se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Você vai estar nos ajudando muito. Obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau.